Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui fazer um vídeo bem rápido da minha borboletinha que veio de rumo a São Paulo. Então, pessoal, olha só para vocês verem. Ela virou uma arvinha. Ela está plantada no chão. Olha só que coisa linda. Deu muita flor por agora. Época de chuva, né? A época que ela floresce. Fica muito linda. É flor para todos os lados. Aquela, pessoal, que eu filmei a primeira vez, ela estava na lata e continua na lata. Ela continua pequena e muito bonita, mas, porém, vai começar a florer agora. Essa do chão já ficou muito adiantada. Veja o sol. Muito linda, né? Aqui termina meu vídeo. Deixo o meu abraço. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, pessoal, deixe o like. Vai ser muito bom para mim. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.